E falando em calor, gente, que calor essa semana aqui em Santa Catarina, né? Em Joinville, não é diferente, não. O Luiz, ele tá ao vivo direto de um clube na cidade, porque ele veio mostrar um pouquinho do que as pessoas fazem pra se refrescar ali em Joinville. Ô Luiz, quer dizer que você vai dar um mergulho aí, é isso? Ah, Marister, 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 é claro, a gente sempre tenta. Mano, não fala, não ordena, mas a gente... Eu quero saber do meu conflito aqui, o Ricardo tá aqui, tá curtindo. Ô Ricardo, tá com... Mais uma coisa, calorão. A gente tá com o sinal picotando com o Luiz, será que agora estabeleceu? Você pratica algum outro esporte ou vai em outro local pra se refrescar? Ah, a gente às vezes vai em Rio, a gente vai na praia, onde dá pra pegar água, a gente tá na água. E o filhote, como é que é o seu nome? Guilherme, como que a gente tá todo mundo aqui, que a gente tá... Ô Guilherme, você gosta de ficar aqui na praia, na piscina? Sim. Ah, é isso aí, então. Então é o seguinte, obrigado, Ricardo, obrigado ao filhote. Cestou, Maria. Porque é o seguinte, hoje eu tô aqui nem avião velho, sem radar, ninguém me acha, e agora vocês vão ver os meus dotes piscinísticos. Segura, Diogo. Esse pulinho dele foi pra fechar mesmo a sua participação, olha Luiz. Não, gente, olha isso aí, ó, um verdadeiro artista na sua tela agora, ó, mostrando... Olha isso, gente. É um nado sincronizado, só faltou mais um ali pra acompanhar ele. Vamos pro intervalo com essa imagem bonita, direta do Luiz em Joinville. A gente já volta.